Música Este é o trabalho do fotógrafo e cineasta experimental americano Ryan Hirsch Se tratam em filmes de aparência deliberadamente desorganizado, abstratos e experimentais Com pouca consistência entre as técnicas utilizadas de um para o outro Hirsch trabalhou com praticamente tudo Desde tinta a óleo na lente até arranhões na película Também sendo um dos primeiros cineastas da história A utilizar imagens eletrônicas num filme através da captura de leituras de um osciloscópio Música O que para o espectador parece caos completo Na verdade exigia bastante esforço técnico por parte do próprio Hirsch Muitas de suas obras foram possíveis de serem feitas graças a invenções suas E muitas dessas invenções mais tarde foram cedidas a outros artistas Que viriam a se tornar igualmente, se não até mesmo mais influentes do que ele Seu trabalho, considerado músico-visual pelo esforço de visualização das melodias No aspecto óptico, evolui em sofisticação aquilo que Norman McLaren e Mary Ellen Boot desenvolveram no início dos anos 40 Com isso surge então a pergunta Se o trabalho de Hirsch foi tão importante para o cinema experimental e para a animação experimental Então por que, diferente dos outros, ele não sobreviveu bem ao tempo? Acontece que Ryan Hirsch não era apenas uma figura curiosa como artista, mas também como pessoa Para tentar compreendê-lo nesses dois âmbitos, precisamos também analisar o que veio antes de seus filmes experimentais No começo, seu estilo de fotografia se espelhava no que era o movimento mais influente na Califórnia da época O grupo F-64 Marcado por nomes como Ansel Adams e Imogen Cunningham Eles trabalhavam a partir de um conceito de truth to the medium Na prática, isso significava que eles trabalhavam majoritariamente com negativos intactos Foco nítido, ênfase nos pequenos detalhes da imagem e a rejeição de qualquer alteração negativa ou na impressão O que significava pouca, se não nenhuma, manipulação da imagem E esses modos estão definitivamente presentes nos primeiros trabalhos de Hirsch Mas não só eles, como também uma exploração de questões sociais Cidades delapidadas, ruínas, estacionamentos vazios Poucas são suas fotografias posadas ou compostas unicamente por pessoas Porém, menor ainda o número de fotografias de sua autoria que podem ser facilmente encontradas hoje em dia Um padrão que vai acabar também sendo observado em seu trabalho fílmico Seja como fotógrafo ou como cineasta experimental Hirsch é um artista cujo trabalho não foi preservado como deveria Todo depoimento dado sobre ele como pessoa costuma comentar sobre como ele tinha uma vida caótica e desorganizada Entre seus amigos estavam outros homens influentes do sistema experimental Como Sidney Peterson e o próprio Stanley Brackett E ambos chegaram a fazer comentários sobre como Hirsch parecia ser alguém incapaz de concluir qualquer coisa Segundo Peterson, durante sua carreira como fotógrafo Hirsch costumava tirar centenas de fotografias Mas acabava não revelando nenhuma delas Foi com o próprio Peterson, aliás Que Hirsch acabaria dando seu salto para o mundo do cinema experimental Originalmente contratado para ser o cameraman The Cage acabou se tornando uma parceria entre os dois E o processo foi descrito pelo próprio Peterson Juntos, de um jeito ou de outro, nós fizemos tudo o que achávamos que podia ser feito com uma câmera Nós tentamos a animação, nós amarramos a câmera a uma engenhoca e deixamos ela rolar pelo morro A gente reverteu a ação, depois filmou de cabeça para baixo e aí revertemos o filme de novo O que eu acho extraordinário sobre o Hirsch na época Foi a prontidão com a qual ele se entregou ao que deveria parecer loucura para muitos E de ter feito aquilo como um fotógrafo Dentro da própria citadela do conservadorismo fotográfico Uma escola fotográfica presidida por aquele arque conservador Ensel Adams Seu próprio status como fotógrafo estava ameaçado Só que ele mal se importava Eu duvido que ele tenha sequer pensado nisso Com The Cage e sua entrada no mundo do experimentalismo O trabalho de Hirsch começaria a tomar características mais próximas de seus filmes experimentais Suas fotografias desenvolveram um ar de surrealismo em suas composições E num espaço e tempo de 8 anos, Hirsch acabaria produzindo 12 filmes A questão é que Hirsch enxergava seus filmes como objetos maleáveis Sempre editando e reeditando eles como queria ou como precisava Preferindo música ao vivo ao invés de utilizar gravações sonoras E sem, em nenhuma parte do processo, gastar muito esforço com a preservação das obras Ele viria fatidicamente falecer de um ataque cardíaco em 1961 E quase 60 anos depois, o que sobrou de sua obra se encontra em museus, acervos e catálogos de compra espalhados pelo mundo Mas muito pouco disso se encontra na posição de fácil acesso Poucas são as fotografias que podem ser encontradas na internet E a existência online da maior parte de seus filmes se resume em alguns trechos e frames A triste verdade é que há muito que se explora em seu trabalho Só não existem muitas formas dessa sala A triste verdade é que osнуvemos a que você segue em seus afipestinos A espécie de batala A triste verdade é a toda criança Más bomba Tchau, tchau.